Víctor Mathieu e Leu Ganheng Sem Tempo Para Morrer Versão Brasileira IC São Paulo Música Está louco, sargento. Eles te matam antes de você andar dez metros. Não, sou louco. Música 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 Não, 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 não. Não foi suficientemente rápido. Levante o pé. Precisa de ajuda? 1015742 Thatcher D.A. Sargento. Que um oficial superior tente se livrar disso não me surpreende. Ele precisa esconder a sua identidade. Mas um simples soldado? Um simples sargento? Isso me interessa. E vou descobrir porquê. Lá vem eu daqui. 1015742 Thatcher D.A. Sargento. Primeiro, um americano servindo no oitavo exército britânico. Segundo, deseja esconder sua identidade. Terceiro, deliberadamente provocou-me quase até o ponto de matá-lo. Diga porquê. 1015742 Thatcher D.A. Sargento. Então, até amanhã. Eu telegrafei a Gestapo sobre um americano chamado Thatcher. Amanhã vão me informar. O que você dirá então? 1015742 Thatcher D.A. Sargento. Muito bem então, Thatcher D.A. Sargento. Mas eu aviso. Vou ter que reprimir os nossos amigos aqui. Eles podem querer ajudar a melhorar as suas respostas. Acha que vão poder melhorar isso? Acha que vão poder melhorar as suas respostas.